O que é o RADAR? That's it! É isso aí! James Brown pra abrir o RADAR hoje aqui, grande parceria da Open Stage, pra entrar no clima já, porque agora eu começo a conversar que antes eu vou dar as atrações, claro, aqui do RADAR. Hoje a gente vai ter a Maçã de Pedra, vai estar tocando ao vivo muito rock'n'roll daqui a pouquinho, mas antes de curtir esse rock'n'roll, a gente vai bater um papo aqui com a minha amiga Negra Jaque, que tá aqui. Tudo bom, Jaque? Isso aí, boa tarde e bom início de noite pra todos, né? A Jaque tá com uma responsa pra amanhã, que é abrir o show do Black Alien, lá no Opinião Black Alien, que foi um dos integrantes do Planete Rem, pra quem não sabe, e o cara vai estar aqui pra fazer o penúltimo show do encerramento do Babylon by Goose, que é o disco que ele lançou há 10 anos atrás, né? Então amanhã vai ser o penúltimo show e o Black Alien já tá preparando novo material, que daqui a pouquinho vai estar chegando na praça e a Jaque tá com essa responsa aí de abrir pra esse monstro do hip hop nacional, né Jaque? Tudo bem? Tudo bem. Então isso aí é uma referência, né? Então eu digo muito pras meninas da Greoproduções, que é quem tá realizando essa festa aí. A maior satisfação de estar junto por serem mulheres produzindo festa e produzindo hip hop na cidade, que é esse espetáculo, né? Trazer referências pra cidade, pra todo o movimento hip hop e trazer shows de qualidade e bem produzidos, bem organizados. Então amanhã vai ser um dia muito especial pra todos nós. E a gente tá numa semana pro hip hop bem significativa. Semana passada o Curtis Ball teve por aqui também, passou aqui, né? Um dos caras que foi o precursor, do inventor, a gente pode dizer assim, desse movimento todo, né? E é um cara que até hoje permanece com essa ideia de carregar os b-boys juntos, tendo o show dele, ter b-boys, ter o MC, ter o DJ, né? Amanhã vai ter um pouco disso no teu show também? Vai, vai ter. A gente tem a equipe completa conta com uma DJ e duas big girls, né? DJs também, todas são meninas. DJs, é uma menina, todas são meninas. Produtora também, então essa é a partilha, né? A gente diz que é uma matilha, porque se reúne muitas mulheres pra produzir o hip hop, né? Que tem esse perfil, assim, de agregar mulheres e agregar valores àquilo que a gente tá fazendo e fazer com qualidade, né? E o hip hop, ele tem que andar junto, ele não nasceu sozinho, né? Ele nasceu na rua com todos os elementos podendo partilhar cultura, então quanto mais a gente fazer essa intersecção entre todos os elementos, mais bonito fica. Tá certo. A Fernanda Fel conversou com o Black Alien essa semana via Skype e a gente vai conferir agora esse bate-papo que ela teve, falando sobre a expectativa do show de amanhã e também sobre o novo trabalho que tá pra chegar por aí. Confere aí. Black, show em Porto Alegre no dia 12 de agosto, a gente pode dizer que é um dos últimos shows na divulgação desse teu primeiro álbum solo, que foi lançado lá em 2004 e vem sendo trabalhado. Como que vai ser esse show? Qual a importância desse álbum pra tua carreira também? Olha, o show em Porto Alegre tem muitos anos que eu não vou a Porto Alegre, no Bar Opinião eu já toquei lá várias vezes, eu gosto muito de ir lá, gosto muito da cidade, tenho alguns amigos, muito bons amigos em Porto Alegre. É o antepenúltimo show da turnê desse disco, a importância do primeiro disco é como o primeiro filho, né? Em 2004 eu tinha 11 anos de carreira, em 2004, né? E não tinha nenhum disco lançado, só tinha participações especiais, tinha minha parceria com o Speed, já tinha montado o Reg B, né? Mas não tava mais no Reg B, e foi muito importante escrever um disco, eu tinha muita coisa pra falar, muita coisa guardada, né? Demorou esses 11 anos aí pro segundo disco por vários motivos, pessoais, inclusive, né? Mas um dos motivos de ter demorado tanto foi porque na verdade eu não tinha o que falar, não tinha muita coisa pra falar, então quando eu não tenho nada pra falar, eu não falo nada. Então eu achei que decidi que em 2000, ano passado, decidi que era hora de falar alguma coisa, ano retrasado, né? E aí deu o start em recuperar minha saúde no início do ano passado, pra poder dar início à produção do disco, né? Porque sem saúde a gente não consegue produzir nada. Esse segundo álbum, ele vem também, ele contou com financiamento coletivo, né? Como que foi toda essa função, essa novidade, assim? O financiamento coletivo, eu na época, eu tava meio alheio, assim, a tudo, e fiquei sabendo dessa novidade. Achei interessante arriscar, os fãs, o público respondeu muito bem. A gente conseguiu produzir o disco, né? Com aquilo que a gente arrecadou. Fiquei muito feliz de saber que tem gente que, na época, eu não tava muito bem de saúde e tal, e fiquei muito feliz de saber que as pessoas ainda acreditam em mim, né? Fiquei muito feliz de saber isso, e isso me ajudou, isso me deu forças a procurar uma recuperação. Quer dizer, saber que tanta gente acredita em mim foi uma força a mais, num momento muito difícil, que deu impulso pra eu começar a minha recuperação, entendeu? O Black Alien é um vitorioso, realmente. A gente teve problemas de saúde, não tem por que a gente não falar aqui, foi um problema com drogas, se recuperou, tá recuperado, tá limpo, e tá com todo o sangue pra voltar. Amanhã vai poder partilhar essa alegria também com toda a galera aqui que gosta muito dele, né? A galera curte o som dele, foi um dos melhores discos de hip hop já lançado no Brasil até hoje, né, já aqui. E eu acho que com certeza a galera vai receber aí de braços abertos, né? É, ele traz pra nós mais uma prova do que o hip hop pode fazer na vida de uma pessoa, né? Se renovar e a cada momento que a gente tem dificuldade poder, através desse movimento que é tão grande, criar uma vida nova, né? Então ele vem pra Porto Alegre trazendo essa experiência pra todos nós que estamos ali e partilhar um pouco da vida dele com a gente, isso é lindo, né? Ele falar, esse depoimento dele de dizer que, olha, agora eu tô bem e tanta gente acredita em mim. Então, bah, pra nós é muito gratificante, assim, né, receber na cidade. Tá certo. Então, o disco tá pra sair? Já saiu. Já saiu. A gente lançou uma coletânea, um EP, né, no final do ano passado e o mês passado a gente disponibilizou ele gratuitamente pra galera tá fazendo download na rede. Aí quem quiser tá lá na página da Negra Jack. Por entender que a gente precisa de material de mulheres disponível pra todas na cidade, né, e no estado. Então, assim, tá lá disponível, a galera que quiser fazer download do EP, tá todo ele gratuito, ele que nós vamos apresentar amanhã. E tá o material lá disponível. Legal, legal. Reforça o convite, então, pra galera de amanhã. Então, isso aí, galera. Amanhã, a partir das 21, a partir das 21 horas, na Opinião, a gente vai tá lá, façam parte desse espetáculo, corram pra comprar ingresso na Multissom e nos outros pontos de venda. Vai tá linda a festa, cheguem cedo pra curtir. Vai tá o DJ Pia, DJ Jorge Cutts, DJ Magrinho e eu fazendo abertura pra esse cara aí, Black N, que vocês acabaram de assistir. Salve, salve. Legal, então agora a gente vai curtir o som da rapaziada da Maçã de Pedra tocando ao vivo aqui no Radar. Vem ver que eu dei de tudo por você. Deixa aí, garotas e garotos. Nada te deixa louco. Ninguém pode te dominar. Nem se eu quis assim, tirar você de mim, depois que tu sente, não tem mais como comprovar. O Chile me sinta ligar, se eu sou selvagem e afins. Em cima da minha cama, você vai sair de si. Nem se eu quisesse, tirar você de mim, depois que tu sente, não tem mais como controlar. Embora me dê um, depois que tu sente, não tem mais como controlar. Bem-vindo, eu dei de tudo por você Vejei dois meldrons Nada te deixa louco Só eu posso te dominar Nem se eu quisesse Tirar você de mim Depois que tu sente Não tem mais como controlar Nem se eu quisesse Tirar você de mim Depois que tu sente Não tem mais como controlar Não, não Não tem mais como controlar O que é legal acontecendo Te liga aí na Agenda do Radar Minha voz é um instrumento que dá sustento Ao microfone o espírito dos novos tempos O sentimento O mar a velho vento Pra navegar na matéria O que é legal O que é legal? O que é legal? O que é legal? Pode Comece a virar o público Tu mora no peito O que é legal? O que é legal? O que é legal? Não posso me perder na noite Sei que é o meu alcance Você pode estar Sentindo o teu movimento Que ajeitou o meu mundo Pra me impressionar Me disseram que era bem possível Que eu tivesse louca Quase inauspício Tentando resolver tudo ao mesmo tempo Pisei feio na bola E deixei tudo cair Preciso arrumar a bagunça que eu fiz E respirar bem fundo Pra não explodir Dar um passo de cada vez Vou seguindo em frente No caminho do bem Aprenda que a vida é fácil A gente que complica Sempre tem um jeito Pra fazer bem melhor Entre numa vibe E de bons pensamentos E tudo que você quiser Você vai encontrar Aprenda que a vida é fácil E a vida é fácil A gente que complica Sempre tem um jeito Pra fazer bem melhor Entre numa vibe E de bons pensamentos E tudo que você quiser Você vai encontrar Aprenda que a vida é fácil A gente que complica Sempre tem um jeito Pra fazer bem melhor Entre numa vibe E de bons pensamentos E tudo que você quiser Você vai encontrar Aprenda que a vida é fácil Aprenda que a vida é fácil Se complica E a vida é fácil E de bons pensamentos E tudo que você quiser Você vai encontrar Aprenda que a vida é fácil Tudo bom, galera? Karen. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Começa apresentando os meninos que estão te acompanhando. Claro. Rodrigo Java, guitarra. Samuel Moraes no contrabaixo. Leandro Benites na bateria. Legal. A ideia da banda de vocês começou para fazer releituras, né? Dos ícones do rock, de Purple, Led Zeppelin. Como é que foi essa fusão e essa transformação dessa ideia para a banda de hoje? Assim, com canções próprias. Respira, pode respirar. Respira, pode respirar. Eu acho que a maioria das bandas começam sempre fazendo uma releitura para conseguir entrar até nos bares, né? Que às vezes fica meio restrito para você tocar só seus sons, né? Então a gente, com o tempo e com outras formações que nós tivemos, nós fomos montando sons, fomos tocando. E fomos sentindo a galera, né? Então hoje essa formação, na realidade, que está com a gente aqui do Samuel e do Leandro Benites, ela está desde o início do ano apenas. Então é só eu e o Rodrigo que permanecemos. Então a gente vem, além de tudo, a gente vem sentindo isso também. A mudança, às vezes, de tu também trocar aqui os parceiros, como já dar um gás, fazer shows com os teus sons, aí a pegada muda. Então a gente sente, assim, que esse ano fez bastante diferença para a gente estar com um grupinho novo, assim, porque a gente já entrou o ano compondo com todo o gás também. Que legal. Essa música que vocês tocaram agora, a gente complica, é de vocês, né? É uma parceria tua com o Java. Isso aí. É isso. Eu acho que o Java pode até contar um pouquinho da história dela. Vai deixar ela respirar um pouco, Java. Deixa ela respirar. Não, esse som é o marco, assim, dessa nova fase da banda. A gente já gravou um disco, a gente esteve aqui em 2013 divulgando eles. Era com uma outra formação, uma formação muito bacana. A gente gravou um disco com oito músicas. A gente gravou aqui em Porto Alegre, mesmo no Estúdio Soma. A gente masterizou lá fora, no Abbey Road. Foi um trabalho, assim, bem bacana. Pois é, isso que eu queria ver com você. Esse som tem um clima meio Amy Winehouse, assim, no início, né? Deu para perceber, assim, a influência. E vocês conseguiram masterizar e mixar o disco lá? Isso, primeiro. Não, só masterizar. A gente mixou aqui mesmo, no Estúdio Soma. Ah, sim. O Reisi produziu o nosso disco. O Reisi produziu. Isso, produziu. E gravaram lá com o Juliano, com o Thiago, aquela rapaziada da gente boa. Gente finíssima. Um abraço para vocês aí. Aham, nossa, a galera é sanguiar mesmo. A galera sempre passa por aqui e sempre acaba comentando. Porque é um dos melhores estúdios, realmente, aqui que a gente tem no estado, né? Para nós era referência para a gente realizar o sonho, assim, de gravar o nosso disco, né? A gente também participou desse Crown Found ali, que o pessoal estava conversando antes, né? Aham, conseguiram pegar uma grana legal. Conseguimos, a gente participou também do Fundo Municipal de Cultura de São Leopoldo para conseguir parte da verba. A banda é de lá? A banda é de São Leopoldo. A banda é de São Leopoldo. E também remando muito nos bars, aí, tocando muito cover para fazer o Caixa 2 ali. E o Jeff Pecha foi o cara que, ele mixou Gorilas, também mixou Coldplay, se eu não me engano. Foi um cara bom, né? Caíram na mão de um cara certo. É, ficou assim, ó. Depois a Karen trouxe um CD para te deixar de presente. Muito obrigado. E a gente gostou bastante do resultado. Todos que gravaram gostaram do resultado para nós. Foi uma... Digamos assim, o nosso legado no Plata Terra foi esse disco. Não, virão muitos ainda. Com certeza, com certeza. Legal, legal, galera. E vocês estão preparando alguma coisa? Tem show agora? Vocês estão com algum show marcado? Sim, a gente tem agora a agenda nesse sábado em Novo Hamburgo, também, no Rock Sinucca Barum Festival, que vai ter lá. Depois a gente tem no final do mês, dia 29, em Canela. E outubro, 26 de outubro, a gente tem... 26 de setembro, a gente tem Lajeado. E a gente está marcando ainda que estávamos retomando aqui os ensaios e tal, mas a agenda já está ficando bem legal. Ah, legal. Vamos curtir o que agora? Agora nós vamos curtir um som chamado Sua Hora Vai Chegar. Sua Hora Vai Chegar, ao vivo, com a maçã de pedra aqui no Radar. Sua Hora Vai Chegar E aí Tchau. Tchau. Quero me liberar Das algemas e das prisões Chega de me curvar Sua hora vai chegar A minha dependência É sua garantia Pode se autoafirmar Os ventos da mudança Viraram ventania Pode se preparar Quero me libertar Das algemas e das prisões Chega de me curvar Sua hora vai chegar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal